E lá vamos nós, mais um sábado de gravação Gente, não sei se dá pra ver na câmera, mas aqui tá o motivo da nossa casa viver sempre empoeirada, sempre suja Aí vocês pegam e falam assim, nossa, mas como é que a casa de vocês suja tanto se é só vocês dois, não tem criança? Tem que limpar direto gente, porque a realidade é essa, olha É poeira o dia todo, porque a gente mora perde, não dá foto Pra acreditar, até ontem teve uma pessoa comentando no vídeo por que que nossa casa só vivia suja se a gente tiver um sábado com nenhuma criança Já pensou se a gente não limpa todo dia, como é que não fica essa casa? E logo eu, gente, tenho gasto de poeira, começo a espirrar, tipo uma alergia Agora vamos tá indo gravar uma cena de vídeo na rua pro casal, né? E ver se dá pra me gravar um pouco dos bastidores pra vocês, um pouco do nosso sábado, pelo menos amanhã de sábado E vamos lá começar o primeiro vídeo elaborado de hoje Aqui, olha E pense, gente, solzinho quente, viu? E eu ainda tenho que auxiliar na delícia aqui, ó Pra ele estar ali naquele fim Eu te auxilio Gente, depois das gravações, pausa aqui para almoço Nosso almoço de hoje vai ser Arroz Feijão que tá lá dentro Um miojinho pra dar um temperinho diferenciado, né? Aquilo velho gosto que a gente gosta não toda vez, né? É difícil, gente, a gente comer miojo, mas a gente também não deixa faltar que uma vez ou outra dá vontade, né? Um meio galetinho que eu comprei também, né? Gente, vocês acreditam que meio galeto dá pra nós comer almoço e janta, não é? É, aí, uma galinha toda nós comprava, uma galeta toda, a gente passa dois dias pra comer ele E bate um suco impressionante pra gelar de Nescao Suco de abacaxi, gente, uma delícia E esse tá sendo nosso almoço de hoje Aí agora à tarde a gente tem uns compromissos pra fazer, né? Tem umas coisas pessoais pra resolver Vamos tá indo lá na rua, de segunda é, Danilson Hoje a gente começa a adibuiar o feijão, né? Pouquinho O feijão já deve ter mole, não foi mais nem colocado no sol A gente sabe o que que é bom? É botar no sol, trazer pra dentro, adibuiar Que ele tá quentinho, ele tá bem... A casca de... é, tipo a casca crocante, bom adibuiar Na verdade, comer, vou botar ele no sol um pouquinho E ainda com cuidado pro coelho não ir pra cima É desse jeito, gente, que criar coelho é isso Do lado de fora, na calçada, os cachorros e gatos Aqui no quintal é o coelho, mas é melhor o coelho do que um cachorro, né? E, gente, depois de descansar, assistir um filme, né? Eu fui editar um monte de vídeo Agora estamos aqui, olha Dando uma conferida aqui na loja, né? Que a gente veio comprar umas coisas E o Adelino já vai direto nas garrafas E, Adelino, tu tá... É, Adelino Tu tá... tu tá coisando... Tu tá precisando de uma garrafinha dessa, hein? Mas lá pra frente Ai, ó, pode levar pra festa com bebida Olha, essa daqui é bonita Olha isso, que linda A cara jublando Tu acha aí linda? Eu compraria... Ah, não, isso aí também é realidade Ó, aqui é da sul Quem é, Adelino? Olha Hein, essa daqui É bonitinho, pra decoração Hein, isso aqui tu dá sabe pra quê? Pra aquelas reuniões que a gente tem lá em casa É Não é? Isso tudo Ó, é boa Gente, tá aqui uma coisa aqui Desde que a gente casa, ó A gente fala que vai comprar, olha Oxe, Adelino Isso aqui é tudo por 17 São quatro Quatro bandejas de gelo Olha, a gente precisa comprar isso aí Mas a gente só fala que vai comprar Por que tem essas coisinhas simples? A gente só fala que vai comprar E fica enrolando, enrolando E não compra, hein? Não é? Não é o modo brasileiro Pois é Aí, gente Eu tenho vontade de comprar um bichinho desse daí Mas só que eu não sei Olha, gente Relógio de ponteiro Se eu comprasse assim pra mim Seria só pra decoração É bonito esse assim, né? É lindo É fácil, é Ensina pra você Não aprende Aprende não Quando tu aprendi Vamos lá, né? Voltar o foco Que a gente veio comprar E tamo ainda aqui Dando umas olhadas Ainda aqui nas lojas, né? Saímos da loja Tamo em outra Na Daniela Como de sempre Gosto de dar uma olhada em roupa, né? Tamo olhando Eu já rodei essa loja Que tô de enrolar Algumas coisinhas Dei uma olhada Uma coisinha ali Que me interessou Aí a Daniela Aí, ó Ela tá bagunçando Ela pegou uma roupa Eu falei Guarda essa roupa Bota no cabide Não, ó Do jeito que ela caiu Deixou ali A Daniela Ela mandou Ficando na loja Ela derrubou Uma roupa no chão E eu tenho que ir lá Rantar Mas ela tem uma De derrubar mais Vamos ver O que vai sair daqui, né? Sei lá Queria dar alguma blusa Ou não Só dar uma olhada mesmo, né? É assim Tá sendo Nossa Tânia Dando uma volta Aqui na loja Olhando algumas coisinhas Pra ver aqui, né? E é isso, pessoal Olha aqui mais um vídeo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Né? Isso foi um pouquinho Da nossa tarde Aqui pra vocês Conseguir, né? A Daniela De olhar As roupas, né? Decidiu E comprar Onde é do trabalho Da gente Quando é pra comprar Roupa assim Ela dá um trabalho Naquela Procura roupa Gostei Quando ela tá gostando Outro Não Olha a outra Aí decide Mas Deu certo De nada Escolher uma roupa Topíssima Que dá pra lá Ainda pra Algum dia Quiser ir pra festa Quiser ir pra missa Também, né? Bom demais, né? Um pouco Contralizando Uma roupa ali Casual, né? Pra usar Na casa Se quiser Pra uma festa Pra algum Qualquer canto Ela achou a roupa Que ela gosta, né? Mas Foi um pouco Trabalhoso, né? Mas é isso Pessoal Espero que tenham gostado Beijo Até o próximo vídeo Valeu